Why are you still looking at me? 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 É, vai-te-te para o metro. Ai... Cada abraço dele parece os meus dois juntos e uma perna. Pedro! Vá lá Pedro! Vá! 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 Eu também! Vá lá a tocha! Quer tentar apontar? Ah! Ei! Que maravilha! Eu acho que está colado. Colaram isto. Vá lá colaram isto. Agora sei o que é que o Manoel sente. Que bom! Vá! 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 Deviam colocar isso dentro de todos os parques infantis de Portugal, Norte a Sul. Rafael, tu já participaste em competições? Sim, sim. Eu sou atualmente o atentor da última prova que determina o homem mais forte de Portugal. Fábio, eu acho que tu tens muita força, mas em termos de espetáculo falta um bocadinho de dinâmica. Tu és um diamante em bruto, mesmo bruto mesmo. Isto desgota-se aqui em si mesmo. Porquê que tu agora se passasse à fase seguinte ias levantar a Torre Belém? É não. Eu voto sim. O meu voto é não. Obrigado, Manel. Obrigada, Fábio. Obrigado, espero a todos. Obrigado por teres vindo. Obrigado. Obrigado, Fábio.